Oi gente, tudo bem? Estamos em Adelaide, capital de South Australia, que é hoje a cidade preferida dos estudantes que estão em busca de um visto de trabalho ou de um visto permanente. Isso porque Adelaide é a maior cidade da Austrália que é área regional e que faz parte do DAMA, Acordo de Imigração para Áreas Designadas. A gente tem um vídeo que explica tudo sobre o DAMA aqui no nosso canal e a gente vai deixar o link aqui no card pra vocês. Por todos esses motivos, vários estudantes brasileiros que já estão na Austrália em outras cidades estão se mudando para Adelaide. Nesse vídeo a gente vai conversar com dois estudantes do Ashwan que se mudaram de Melbourne para a capital de South Australia, a Tássia e o Fernando. A gente veio até o bairro de Seaton, aqui na casa da Tássia. Mas antes de começar a conversar com a Tássia, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos, porque toda semana tem vídeo novo por aqui sobre intercâmbio. Por que você se mudou de Melbourne para Adelaide? Você veio com seu marido para cá, né? Vocês tinham ido num primeiro momento fazer o intercâmbio em Melbourne e aí vieram para cá há cerca de seis meses. A gente veio para cá para tentar a permanência na Austrália. Em conversa com a Nia, que é a nossa agente de migração, ela deu algumas opções de cidades para a gente poder estar mudando, que teriam mais chances de conquistar a permanência do que estando em Melbourne. E como eu e meu marido, a gente quer definitivamente ficar na Austrália, então a gente falou, vamos abraçar isso com tudo e vamos mudar. Aí das cidades, a gente optou por Adelaide, que é uma cidade pequena e grande. E até então, assim, a gente está amando Adelaide. Viemos até a praia, a bela praia de Brighton. E o Fernando, ele mora aqui pertinho no bairro de Seacliff. Por que você e a Gabi, a sua esposa, se mudaram de Melbourne para Adelaide? Nós não mudamos de Melbourne por causa das mudanças de lei em 2017. O visto que eu estava planejando aplicar desapareceu e o único visto possível para a minha situação era numa área regional. Porque Adelaide, depois de aplicar trabalho para a Austrália inteira e pesquisar milhões de cidades, Adelaide pareceu o seu melhor equilíbrio entre vida social, trabalho, qualidade de vida e a possibilidade de estudo no futuro também. Muitas cidades não têm faculdades ou cursos avançados se você quiser fazer o estudo depois. Adelaide tem uma série de universidades e escolas, então para a minha situação foi a melhor escolha. A gente tem aqui uma participação especial nesse vídeo, gente, que é a Thay. Vocês vão ouvir, vão ver ela de vez em quando. É a filha da Thácia e do Carlos. Ela é muito linda e ela quer participar também. Tá certa, né? Tem uns estranhos na casa dela que filmam. Vocês vieram para a Austrália com visto de estudante e aí depois vocês mudaram de visto. Hoje em que visto você está? Conta pra gente como é que foi essa trajetória de vocês com relação ao visto. A gente começou como todo mundo com visto de estudante, eu estudando inglês durante seis meses. Após esses seis meses a gente procurou o Walter, né, da West One. Começamos já assim, qual curso a gente poderia fazer estando na Austrália que possibilitaria a nossa permanência. Então já foi tudo direcionado. E um dos cursos era o de Cookery, que sempre está na lista, chefe sempre está na lista. Eu sou nutricionista formada em BH, então é uma coisa que agrega na minha profissão. Só abrindo parênteses, essa lista que a Tássia citou é a lista de profissões em demanda na Austrália, né? São os profissionais que a Austrália tem necessidade desses profissionais. Então é mais fácil se a sua profissão está numa dessas listas, porque são várias, né? Dependendo do visto ou dependendo da localização. Você conseguir a pontuação para tentar um visto permanente, né? Exatamente. Aí eu decidi por Cookery, eu sempre gostei de cozinhar também, juntou o útil ao agradável. E foi, desde então eu sempre trabalhei na área de hospitality, em café, restaurantes, junto com a minha graduação, né, de Cookery. E hoje eu estou aqui trabalhando como chefe. E hoje você está no Graduate Visa, que é o visto quando você faz uma graduação, né? Dependendo do curso que você faz ou do período de curso, você tem possibilidade de aplicar para esse visto, que é um visto que você pode trabalhar em tempo integral, você e o seu dependente, né? Depois que você se forma, depois que você completa o curso. Depois que você completa o curso, o governo, ele te permite entrar nesse visto, porque ele entende que você pode trabalhar durante dois anos, aproximadamente, para ganhar experiência nessa área. É ótimo que aí você não tem que pagar mais curso inteiro. Plano de saúde, você paga, não precisa pagar um montante total, você paga mensal. Então as suas despesas, elas se dividem, então você fica bem mais fácil, acessível, para você poder juntar um dinheiro, investir em alguma coisa. Você e a Gabi vieram para a Austrália fazer o intercâmbio com o visto de estudante. Como vocês decidiram trilhar o caminho para chegar até o visto permanente? O meu plano original era vir para cá, fazer uma faculdade de quatro anos e com o visto de graduado, conseguir um sponsor e aí então pegar a residência. Chegando aqui, duas coisas aconteceram, né? Rapidamente o meu plano com o meu visto desapareceu. A profissão que eu iria aplicar em áreas metropolitanas mudou para uma outra lista que só poderia ter visto de até três anos, o short term list. Que aí depois você não poderia dar entrada no visto permanente. Porque antes era o 457, depois teve a alteração para essas duas listas, né? A outra coisa que aconteceu foi que eu descobri que tinha uma profissão aqui que não existe no Brasil, que é o Remedial Massage Therapist. Que é como se fosse uma pequena área da fisioterapia no Brasil, né? Que é a parte de manual, de massagem, liberação miofacial. Que aqui existe como uma profissão técnica e no Brasil não existe esse pequeno núcleo. Ou você é fisioterapeuta ou você não é. No Brasil eu era técnico de som e acupunturista e massagista ao mesmo tempo. Então eu ia aproveitar essa coisa da acupuntura aqui, fazer uma faculdade. Mas descobri que tinha essa profissão, descobri inclusive no trabalho, comecei a trabalhar com massagem. Inclusive pela tabela de preço onde eu trabalhava, o cara que fazia Remedial Massage ganhava mais que acupunturista. E o curso era bem menor. Estava na lista para as áreas regionais. Falei, opa, eu vou, já que é tão estável essa coisa das leis, eu vou num plano que seja mais curto. Porque se eu fizer um plano muito longo, pode ser que no meio do caminho ele nem exista mais. Então eu comecei a fazer uma TAFE, porque aqui na Estela e a TAFE são escolas técnicas. São instituições do governo que oferecem cursos técnicos, que são esses cursos mais práticos, digamos assim. A pessoa faz esse curso e sai do curso pronta para atuar naquela área. Isso, exato. Então eu fiz o curso mais rápido que eu achei, que era um curso que foi muito bom, inclusive em Melron, a TAFE de Holmes Glen. Era um curso mais intensivo, eram mais horas por semana, mas o curso acabava sendo menor. Então eu fiz esse curso, que durou um ano, e aí eu rapidamente mudei para Adelaide para procurar o tal do sponsor, né? Ah, entendi. Assim que você terminou o curso? É, eu terminei o curso no meio de novembro, aí foi um novo Natal, a gente se mudou para cá em janeiro, para começar a procurar um sponsor, para poder conseguir o tal do visto. O 187, que também as regras já mudaram um pouco, mas o 187 ainda existe. Ele é nas áreas regionais? Isso. E ele é um visto que você consegue um sponsor, o patrocínio de uma empresa que precisa de você lá, atuando como profissional, essa empresa vai te patrocinar, e esse visto já é o visto permanente, né? Quando ele sai, você já é um residente permanente na Austrália. Esse visto, sim, você já consegue a residência permanente no começo do visto, diferentemente de alguns outros vistos, que você faz todo aquele visto, aquele tempo todo, e consegue a residência ao final do visto. É, tem os que você fica com visto de trabalho por um tempo, grande parte desses vistos de sponsorship, de patrocínio, você fica com um tempo no visto de trabalho para depois da entrada do visto permanente. Isso, no visto permanente. Esse visto, não. Você já consegue a residência no começo, consegue estar o Medicare já no começo, o que é uma grande vantagem. O Medicare é o sistema de saúde público daqui. Foi uma jogada intensa, arriscada, e claro que logo depois que nós chegamos aqui, a lei mudou de novo, né? Os critérios mudaram, a experiência prévia mudou, o requerimento, mas graças a Deus conseguimos aplicar antes da mudança, na véspera, é, mas conseguimos aplicar. Em que passo que está esse processo de vocês rumo ao visto permanente? Então, para estar em Adelaide, a gente precisa trabalhar e residir aqui durante um ano. Então, antes do meu visto acabar, a gente já aplicou, fez todo o processo, já mudou direto, independente de qualquer coisa. Então, para contar o tempo de moradia aqui em Adelaide. Já estou fazendo o meu Job Read Program, estou no passo 2, são 4 passos. Depois que eu terminar o meu programa, eu posso aplicar para permanência e residência, ou antes, um pouquinho antes. Vamos ver como é que vai estar o processo, se muda, se não muda. Como é que é esse programa de trabalho, então? Você tem que trabalhar um tanto de horas? Como é que funciona isso? No programa, você tem que trabalhar 1.730 horas, no mínimo 12 meses e no máximo em 2 anos. No meu caso, para chefe, tem que ser pelo menos chefe 3, pagamento full time, de acordo com o fair work, tudo direitinho. E o seu local de trabalho tem que disponibilizar atividades executadas como chefe. Não é só um espaço pequeno que você fica fazendo só a mesma coisa, tem que ter variedades para você desenvolver os seus skills. Então, é isso que o governo pede. Foi uma correria danada, você começou a trabalhar e pouquíssimo tempo depois você já teve que pedir mesmo para o seu empregador o patrocínio. Quando nós chegamos aqui, a lei estava para mudar e eu fiquei sabendo que a lei ia mudar de uma forma que também seria impossível aplicar novamente para esse visto depois da mudança, porque eu ia pedir 3 anos de experiência prévia daquela profissão que eu não tinha. Então, na própria entrevista de emprego, eu já falei, ó, o que eu estou buscando é o sponsor. Se vocês vão poder me dar ou não, não sei, mas o que eu estou buscando é o sponsor. Quer que eu trabalhe aqui? Vou trabalhar. Se um outro camarada me ofereceu o sponsor, eu vou preferir. Se você quiser me dar o sponsor, estou aqui para isso. Eles também curtiram, mas quiseram primeiro me chamar para trabalhar part-time. Meio período. Até porque não me conheciam ainda, comecei a trabalhar casual e a tal da mudança, você anunciou em vir duas, três semanas depois desse meu início de trabalho. Então, eu falei para o meu chefe, ó, a lei vai mudar, como eu já avisei, que iria mudar em algum momento. Então, ou eu posso ficar aqui com você no seu sponsor, ou então, bye-bye. Ele tem que fazer uma papelada razoável, que é inerente ao processo, mas ele fez. Ele topou fazer. Para mim, valeu a pena, para ele também. E cá estamos. Eu acho que nós, brasileiros, em forma geral, temos um bom nível de trabalho, de garra, de comprometimento, de não fazer corpo mole, que o pessoal aqui gosta. Então, é uma coisa que funciona bem. Você já começou a aplicar para vagas de trabalho desde Melbourne? Você chegou aqui e foi procurar? Como é que foi isso? Quando a gente decidiu que mudaria, eu estava trabalhando num hotel em Melbourne, numa rede grande, e eu comentei com o meu executivo-chefe, ele falou, não, a gente meio que te transfere. Eu falei, graças a Deus, já vou com o trabalho garantido. Só que quando eu cheguei aqui, o cenário foi meio que diferente. A gente chegou, não tinha nada garantido, eu tentava ligar lá, eles não me atendiam. Eu falei, eu não vou ficar esperando, eu vou correr atrás, vamos caçar emprego. Aí eu comecei a trabalhar num café, como casual, casual não dá para o visto. Porque aí você não tem nenhum direito trabalhista, nada disso, né? Você não tem garantia de horas de trabalho por semana. Eu continuei procurando, porque só isso, para mim, não daria para o visto, daria financeiramente, temporariamente. Aí foi quando eu consegui entrar nesse pub, e aí eu comecei a trabalhar como chefe mesmo, eles me falaram, não, quero você como chefe, te colocam como chefe 3, e você começa a trabalhar com a gente. Aí eu fui contar para o café. Não, então eu vou ter que sair, porque eu consegui um outro emprego que eles me oferecem full time. Aí eu falei, não, então pera, você já aceitou? Eu falo, foi assim, você já aceitou? Aí você começou a ser disputada. É, eu me senti super valorizada. Profissional disputada. Eu falei, você já aceitou? Não, eu não aceito ainda. Eu falei, eu não assinei nada. Aí ele depois conversou com o chefe dele, ele falou, tá, se a gente não faz isso sempre, mas eu vou te oferecer full time, na condição X, cobrindo o valor que o hotel tinha me oferecido. Aí eu falei, ok, então vou para vocês, né, que eu já gostava de trabalhar lá. Aí eu fui contar para o outro. Aí o Grant, que é o meu head chef hoje, falou assim, não, peraí. Olha, que legal, você está com a moral, hein? Fez uma contraproposta para mim, e foi onde eu aceitei até hoje, e estou muito feliz. Você falou chefe nível 3, explica para a gente como é que funciona isso, já que é também uma das exigências, né, que você trabalhe como chefe em um certo nível, isso para o visto depois. O chefe nível 3 é classificado como chefe demichefe. Então são cinco níveis de classificação. Para o visto, você precisa estar no mínimo 3, porque é aquele chefe que te habilita a fazer as atividades como chefe em um nível um pouquinho mais elevado. O chefe 4 seria seu chefe, o chefe 5 seria como se fosse um head chef. Então no nível 3, você tem uma independência para trabalhar como chefe, você não está aprendendo mais, você está sendo independente, fazendo as coisas sozinhos. E até orientando outras pessoas. Orientando outras pessoas, até no programa falo, você dá treinamento, você ensina, eles perguntam isso no checklist que a gente tem que fazer. Você nunca tinha trabalhado como chefe ou em cozinha no Brasil? Como nutricionista, eu sempre trabalhei em nutrição de produção, então eu sempre trabalhei em cozinha industrial, mas nunca cozinhando, sempre fazendo planejamento de cardápio, custo, controle, manejamento de pessoas, mas em cozinha, cozinhando não, cozinhava só em casa. Como você está vendo essa mudança na sua profissão? É bem radical para te falar a verdade, porque eu saí do Brasil como gerente de planejamento, então o estresse que eu tinha lá era altíssimo, o meu marido vê, porque eu chegava em casa estressada, às vezes chorava, a gente trabalhava muito mais do que era pago realmente para dar conta do serviço e hoje, assim, apesar de ser um trabalho um pouquinho mais braçal, é aquele trabalho que te dá, assim, ok, acabei meu trabalho, fiz, programei tudo e o pessoal está satisfeito, você já vê resultado. Você não traz trabalho para casa? Não, muito difícil. Você acha que teve um aprendizado grande aí nessa sua mudança profissional aqui na Austrália? Teve um aprendizado muito grande, tanto na parte teórica de ter estudado, estar lendo livros, aqui na Austrália, para quem também não sabe, nessa parte de trabalho de saúde, você é obrigado a manter um estudo contínuo. Eu sou obrigado por ano a ter um número X de pontos de educação continuada para eu manter o meu status de profissional habilitado para estar dentro dos planos de saúde. O governo te obriga a se manter reciclando, estudando constantemente. Então, você está sempre aprendendo muito. E aqui, desde a TAFE, no trabalho, eu aprendi muito a parte de business. Na TAFE, eles ensinam você a fazer business plan, a você pensar na parte monetária do seu trabalho. Então, eu aprendi bastante com a parte business, aprendi bastante na parte teórica aqui e continuo aprendendo. E o que mais vocês adquiriram de aprendizado durante todo esse período? Vocês já vieram para a Austrália com a ideia de ficar aqui, de tentar o visto permanente, mas foi todo um caminho e ainda está sendo, né, Tássia? Ainda estamos no processo. No meu caso, como eu tenho o Cacá, eu falo que a gente tem sorte que a gente tem um ao outro sempre. Então, se eu estou mal, ele está ali para me levantar. A gente, como um casal em si, a gente cresceu demais. Porque no Brasil tem família, tem todo mundo, tem amigos. Uma rede de apoio. É, tem um apoio que está sempre ali. Aqui na Austrália, não. Aqui você tem que andar sozinho. Isso fez a gente se unir muito mais como casal, ter a consciência de que a gente pode, que a gente conquista as nossas coisas, dá muito mais valor. E viver desse jeito é bom, sabe? Porque você trabalha duro, trabalha, mas você consegue. Comprar suas coisas, você consegue aproveitar, viajar, fazer tudo o que você quiser. Vocês vieram de Melbourne para Adelaide, de Malicuia, vocês vieram de Campervan, inclusive. Gabi fez até um vídeo dessa viagem de Campervan, essa mudança de Melbourne para Adelaide. A gente vai deixar o link aqui no card para vocês conferirem. Está muito legal esse vídeo. Vale a pena. Na hora de resolver se mudar para Adelaide, foi difícil tomar a decisão de mudar ou foi relativamente tranquilo por causa dos planos de vocês, de ficar na Austrália? A decisão é fria. A mudança tem que acontecer. Muitos amigos meus estão em Melbourne e não saem no Melbourne. Não, eu vou aplicar para um outro vídeo de estudante. Elas querem ficar nas suas comunidades. Na minha cabeça, não. Na minha cabeça, eu queria a minha residência permanente. Eu vou chegar ali da forma mais rápida possível. Mas é assim, gente. Parece que é uma coisa que é entrar num carro e se mudar. Mas você já veio para o Brasil, você já está em um lugar diferente. Você ficou um ano e pouco aprendendo a atravessar a rua, aprendendo a comprar o cartãozinho do ônibus, aprendendo onde é que é o trem, onde é que é o tram, onde é que é o ônibus. Faz amigos novos, né? Você conhece outros brasileiros. Sai do seu contexto, você se desconstrói. É uma mudança emocional grande. E aí você tem que mudar de novo. Pois é, né? Quando você está começando a se adaptar, você se sentir em casa. Tem amigos, tem aquela rotina. Você não, vou fazer tudo de novo. Vou para um outro lugar, que é outro trem, é outro clima, é outra comida, é outro tipo de gente. Tem que tirar aquela força de dentro e recomeçar de novo. Acho que todo mundo que se propôs a sair do seu país e estar falando da sua família para ter um plano qualquer que seja maior, já se dispôs a dar um movimento grande, né? Então não parem pela metade, né? Qualquer que seja o plano que cada um tenha, vá até o fim, não desista. Às vezes não é tão fácil, mas nada é. Como a gente já veio para cá com esse objetivo, todo o nosso planejamento foi em relação a isso. Então a gente não teve passos falsos. A gente não tinha esse, será? Ah, não, é isso. Então vão fazer. Ah, tem que mudar? Vai mudar. Então vamos mudar. A gente vê, assim, muita gente que vem sem planejamento nenhum, casais que querem ficar, mas que por conta da falta de planejamento, às vezes, tem um problema no meio do caminho e não consegue, ou tem mais tempo de Austrália porque não planejou e agora está correndo atrás, e agora as leis estão mais difíceis, estão passando por mais dificuldade em relação ao processo de visto. Então eu falo assim, graças a Deus, eu e Cacá, a gente sempre teve muita certeza do que a gente quis e sempre caminhou no caminho certo porque tudo aqui para processo de visto é caro, demanda muito dinheiro. Então a gente nunca gastou dinheiro em vão, assim, numa escola que a gente não queria fazer. Tudo foi super planejado, dinheiro investido para ter esse retorno depois. O que você tem a dizer sobre Adelaide, né? Agora vocês estão aqui há quanto tempo, então? Nós estamos aqui há um ano e oito meses. Mais tempo em Adelaide do que em Melbourne já, então, né? Sim, sim. Sem comparações, tá? Que eu acho que não tem muita coisa a ver. Nós adoramos Melbourne, nós adoramos Adelaide. O nosso estilo de vida aqui para mim é muito agradável. Você está na sua casa e em meia hora de distância você pode estar na praia, você pode estar nas montanhas, você pode estar num vale com vinícolas, você pode estar no centro que tem mais vida cultural. Então, para mim, assim, a Adelaide é muito versátil, ela é muito acolhedora, as praias são lindas, estamos na primavera agora, o sol está começando. Pois é, né? Está lindo o dia hoje, né? Isso, agora vai começar a sessão de caminhadas, tem muito parque com trilha, muito churrasco na praia, muito churrasco nos parques. É uma vida bem movimentada em termos de coisas simples e agradáveis. Qualidade de vida aqui em Adelaide, estilo de vida. Vocês moram numa casa maior do que o apartamento que vocês moravam em Melbourne, o custo de vida é mais baixo, o que você destaca nesse sentido, Tássia? Ah, qualidade de vida que eu acho que é impressionante, porque o que eu pagava num aluguel, num apartamento de quarto e sala em Melbourne, eu pago o mesmo valor numa casa de três quartos com três banheiros, que é em torno de 420, só pra dar uma ideia. 420 dólares australianos por semana, né? Pra sair, pra fazer as coisas, tudo é acessível, todo lugar você tem um parque perto, tudo você tem um supermercadinho, as praias são maravilhosas aqui, tem vinícola pra cima, pra baixo, pro lado. Montanhas, né? Montanha, cachoeira. O que você tem a dizer pra quem pensa, né, em vir pra cá, ou pra quem já tá aqui na Austrália e quer tentar um visto permanente, o que você acha que é mais importante? Eu acho que o planejamento ele é fundamental no começo, acho que a informação aqui vale ouro, você ter que pagar uma grana a mais pra ter uma consultoria com um especialista vale a pena, ter informação sempre, acho que claridade nos seus motivos, né, pelo qual você tá fazendo essa mudança e o que que você quer, traçar o seu objetivo e planejar, e depois que você planejar e traçar seu objetivo, não desiste. Pra as pessoas que querem ficar na Austrália, eu sugiro procurar um agente de imigração, traçar um melhor plano pra você, porque cada profissão é diferente, tem leis diferentes, então, procure, pesquise, às vezes vai mais de um, tem opiniões diferentes pra ver o que que é o melhor pra você, o agente de imigração, eu acho que é um investimento, porque ele vai te guiar legalmente aonde você pode ir, a decisão é sua, o caminho é seu, então você também tem que correr atrás e procurar saber. Tássia, muitíssimo obrigada, viu, por compartilhar sua história aqui com a gente, muito legal o planejamento todo de vocês, vocês manterem aí o alto astral e o foco, né, pra trilhar o caminho que vocês querem, conquistar os objetivos de vocês. Muito obrigada, Fernando, muito bom você compartilhar aqui a história de vocês com a gente, valeu demais. Se você ficou com vontade de fazer um intercâmbio, acesse o nosso site west1.com.br pra falar com um dos nossos consultores e trilhar aí o seu caminho pra atingir os seus objetivos no intercâmbio. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui pra gente, compartilha com os amigos, se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai te responder e acompanha a gente também no Instagram west1__intercâmbio a gente tá todos os dias lá nos stories, a gente tem lives semanais, fotos e informações sobre os destinos que a West1 oferece no nosso feed. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!